Eu não sei dizer se esse amor vai mudar a ser o que já foi Não sei se depois que eu não sei, mas eu não saber o que fazer Se vai me julgar, mas eu não risco, de repente hoje assim que eu não sei Não sei se eu não sei Sabemos onde vai parar, sei que até você vai ouvir, mas eu não sei Não sei se eu não sei, mas eu não sei se eu não sei Mas posso te dar o que eu não sei Já não sei mais nada, já não sei mais nada Se estarem juntos até o fim do mundo Eu não sei se eu não sei, mas eu sei se o seu é pra mim O amor que andamos sonhando Já não sei mais nada, já não sei mais nada Já não sei mais nada, já não sei mais nada Se estaremos juntos, até o fim do mundo Eu não sei o que vou pra você, se você é meu pra mim E o amor que andou sonhando, nunca não sei mais nada Nunca não sei mais nada, se você é meu pra mim Sabe o amor comigo, cada página é que é vivido Que não podemos escrever e afagar Essa noite eu preciso, eu preciso tanto te beijar Não sei, não sei mais nada, se estaremos juntos, até o fim do mundo Nunca não sei o que vou pra você, se você é meu pra mim E o amor que andou sonhando, nunca não sei mais nada Nunca não sei mais nada, se você é meu pra mim E o amor que andou sonhando, nunca não sei mais nada Nunca não sei mais nada, se você é meu pra mim E o amor que andou sonhando, nunca não sei mais nada Nunca não sei mais nada, se você é meu pra mim Nunca não sei mais nada, se você é meu pra mim Nunca não sei mais nada, se você é meu pra mim